Eu não tô legal, sei lá, mil coisas. O Brasil, S.O.S. ao Brasil, alô, alô! Como diz que tá ali, alô, alô, Marciano. A coisa tá ficando feia. Eu não tô legal! Sei lá, mil coisas. Tô deprê. Tô mal! Sei lá, mil coisas. Tá difícil de engolir. Ah! Tchau. 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 Tchau.